Salve rapazes, tranquilidade, eu estou tranquilo, e bom galera, estou aqui com mais um vídeo de Fortnite com vocês, e bom rapaziada, como vocês estão vendo aí rapaziada, mano, lançou uma nova skin rapaziada, sim, lançou uma nova skin sim, cavaleiros culinários rapaziada, pacotão, cavaleiros culinários custa 2.600 robux, na minha opinião vale a pena rapaziada, porque olha a quantidade de item que está vindo rapaziada, é muito item rapaziada, eu não vou comprar porque eu estou guardando dinheiro para a skin do Naruto que vai estar vindo aí rapaziada, mas quem for comprar, não esquece de utilizar o meu código de apoiador Reshaft para poder estar me apoiando aqui na loja, só basta vocês escreverem aqui Reshaft que vai estar aceitando, beleza rapaziada, utiliza meu código de apoiador Reshaft para poder fortalecer em qualquer compra aí na loja aí que vocês vão estar fazendo, beleza rapaziada, vamos estar iniciando aqui a partir desse barulho que já está me irritando, eu vou tirar esse livro e jogar no lixo, porque esse livro está fazendo barulho caraca meu parceiro, eu vou tirar esse aqui, pronto, tirei, vamos iniciar uma partida aqui rapaziada, vou com essa skin mesmo, vamos iniciar uma partida, deixa eu ver que partida que eu vou iniciar, eu acho que eu vou iniciar uma solo mesmo rapaziada, vamos que vamos, partiu e é isso aí mano, vamos que vamos, está gravando, deixa eu ver se está gravando a partida e está sim rapaziada, vamos estar iniciando aqui agora, beleza tá poxa, tá, poxa cadê tá, tá bom, minha imagem não está minha câmera não está muito escura não, está de boa rapaziada, vamos que vamos espero que dê bom rapaziada porque eu estou expirado hoje cara, vamos que vamos a gente vai conseguir ganhar essa partida ao pelo menos matar muito né rapaziada, que esse é o nosso objetivo, matar muitos inimigos, beleza pessoal Vamos que vamos Fechou? Deixa eu ver aqui Vamos esperar começar a partida, né? Bora, 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 bora Inicia a partida, isso aí Vou me transformar logo de uma vez Porque eu quero deixar a skin Totalmente tryhard Pronto, tô com a skin Da fenteceira, né? Fenteceira Isabelle, né, rapaziada? E tô com a picareta Da skin de anime, né? Das garotinhas E sem nenhuma mochila Padrãozera Glider do Neymar E o resto eu não lembro O que eu botei, vocês vão ver aí Fechou? Vamos estar iniciando aqui Pantano Gloob Vamos cair no Pantano Gloob Não, vou cair aqui no Alameda Vamos cair no Alameda Mudança de planos Rapidão, fechou? Vamos que vamos Que vai dar bom Tropinha Vamos que vamos Ó, o Glider do Neymar Brabão Pra mim esse Glider Dessa temporada É o melhor Glider Que eles deram no passe Meu parceiro Que Glider lindo, rapaziada Rapaziada Na moral Esse Glider é muito bonito É sensacional, rapaziada Muito bonito De verdade Não tô zoando não Falando por zoeira não Falando oficialmente Oficial, oficial Rapaziada O cara tá miado Rapaziada O cara pegou o cara E meteu marcha Tem outro cara aqui Matei, rapaziada Deu bom O cara errou tudo Preciso de 12 12, 12, 12 O que que é isso? Uma lanterninha Opa, esse dinheiro aqui É bom, hein, rapaziada Vamos pegar esse dinheiro aqui Que a gente tá precisando Esse cofre O maior tá meio zoado, rapaziada Porque eu tô com sono Passei a noite toda fazendo live É assim mesmo Faz parte Tô gravando esse dia Esse vídeo de manhã Fechou? Que é o horário que deu Tentei gravar LOL Eu ia fazer um vídeo de LOL Mas não deu certo LOL não colaborou Riot toda bugada Como sempre Valeu, meu parça Tamo junto Volta de base pra Pra Deu Pro lobby Aí sim, mano Pegou esse aqui fora, mano Padrãozera, rapaziada Bom que vamos Tamo jogando muito Tamo jogando nice Tá tretando ali, rapaziada Tá tretando ali, rapaziada Matei Roubei aqui o do Neymar Agora vou matar o Neymar Valeu, Neymar Tamo junto Volta de base pro lobby Matei Matei aqui o do Neymar Ainda matei ele Tá boa Tem mais alguma coisa pra mim? Tem Tem shield Me dê Tamo ruxadão, rapaziada Eu falei que eu tava inspirado, cara Você tem que confiar, cara Tem que confiar Eita, poxa Corno Acabou o material Nossa, matei o cara Morri Sem material Sem material, meu parceiro Tropinha, tropinha, tropinha Me proteja, me proteja Deu uma hora da merda Calma Tá tudo sob controle Deu uma hora da merda Deu uma hora da merda Deu muita merda Eita, poxa 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 Ah que mentira, segurou o L2 rapaziada, mas jogou muito rapaziada, cê é doido Olha a quantidade de pessoa que eu matei véi, tá poxa Eu tô falando cara, os cara pra mim parar é só segurar o L2, que é o famoso aimbot do Ford Vai fazer o que? Os cara é videogame, mas mesmo assim cara, a culpa não é de vocês que usam o L2 A culpa é do cara que liberou os servidores, misturou os servidores, quem joga no PC tinha que jogar com o cara de PC E quem joga no videogame tinha que jogar com o cara de videogame, não com o cara de PC Poxa, caramba, eu nunca nem vi essa parada, fih Deixa eu ver aqui, 7 minutos de vídeo ainda, dá pra mais uma partida Vamos modo criativo rapaziada, modo criativo, não, modo criativo não, que eu não tenho mapa em mente Vamos jogar no solo de novo Vamos no solo de novo rapaziada, e vou botar uma auto skin Vou com essa aqui, tem um pouco eu não vou com ela rapaziada É o Gaiden do Neymar, que é espetacular demais, muito bonito Vamos com o machado do carinha do temporada né, do clube né E a mochila dela, a gente coloca o explosão do coração explosivo, pronto Tá maneirinho, vamos que vamos rapaziada Acho que ela tá na loja rapaziada, essa skin, deixa eu ver Ela tava ontem, ela entrou ontem na loja Ah rapaziada, olha essa skin bugada mano A saia dela é muito bugada rapaziada, quando anda Você vai falar, hey chef, mas por que que essa skin pra mim, a skin não é bugada Eu sei que não é bugada Pra mim tá bugada porque eu tô com um gráfico desempenho alfa O meu FPS aumentar Vamos cair aqui ó, enxaminé Aqui, beleza Combinou muito rapaziada, essa picareta com ela Esse machado na real né Precisa de uma 12 mano, sem 12 não tem como Jogo, jogo, não vacila comigo não Só arma ruim Errou rapaziada, o jogo tá vacilando Essa partida não sei se vai dar bom não A outra deu bom pra caraca O cara só me parou mesmo, por causa Que eu quero segurar ali dois Mas nem, nem, nem os caras nem vão precisar segurar ali dois Com essa arma minha merda que eu tô aqui Tá Eu tenho uma esperança ainda rapaziada Nossa que droga mano Veio uma arma que eu não gosto Poderia ter vindo uma pump, qualquer outra arma Menos essa mano Não gosto dessa arma rapaziada Ainda não, não está perdido ainda Pode ser que eu, pode ser que tenha o baú onde eu sempre pego O baú secreto Vamos descer aqui Vamos pegar os baú daqui de cima primeiro Aqui embaixo rapaziada Não, não é aqui embaixo não É no outro, no outro prédio É nesse prédio aqui pessoal Ó o secreto aqui ó Deixa eu ver se tem, eu acho que não Não, é tem sim, tem sim Ó, nem estudo estava perdido Peguei uma P90 Tá, tá bom Agora eu preciso de munição né tropa Porque sem munição de 12 Essa 12 gasta munição que nem um zerro ela Vamos meter o pé daqui rapaziada agora Vamos pegar a chaminé e meter o pé Mas antes disso Aqui ó Putz Aí complicou Tá bom Complicou nada Tá tudo sob controle Vamos embora pessoal Vamos para outro lugar Eu vou cair aqui Perto do Desse totem aqui Eu vou subir nele Eu vou pular em outro lugar Eu vou pular na tirolesazinha O NPC tá aqui Mas eu vou ignorar ele Tem cara aqui na frente rapaziada Eu vou rushar Espero que dê bom Ou não né Eu não sei se vai dar bom Por causa dessa arma Eu não gosto dessa arma Mas eu não poderia jogar ela fora É lendária Sorte que ela é lendária rapaziada Ela dá muito dano O cara tá só o ódio rapaziada Pode ter certeza que isso aí Isso aí voltou pro lobby Putaço Puta de tiro ali na frente rapaziada Eu quero saber aonde Ali ó Tá ali ó Ali na frente Na fazenda Vou lá Rushar Aquele meio eu acho que não Vou tirar essa marcação daqui Que senão ela vai me atrapalhar Vai pro outro lado Vai 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 Não vai sair Cadê Deve tá no mato rapaziada Se tiver aqui no mato É muito doentíssimo Olha ali rapaziada Não me viu rapaziada Não me viu Não me viu Não me viu Puxei rapaziada Puxei rapaziada O negócio é ruxadão Cara Nós trabalha com ruxadão Sai rajando mesmo Dane-se O cara não tem nem reação Tá ligado O cara não tem nem reação Tá ligado Procura Procurar os caras rapaziada Procurar os caras rapaziada Tá gravando né Tá gravando né Não tem nem reação E aí E aí é um sapo achei que fosse um player mano e pegar esse bauzinho aqui e pegar um alvo aqui rapaziada já que a gente não sabe onde que tá os caras a gente vai descobrir e aí já quebraram já o o quadro de alvo rapaziada não tem mais algo aqui não e vamos rodar Seja procurando os caras e eu tocar meu carro aqui porque esse carro que já era acabou combustível dele praticamente e vamos rodar se fica um parceiro E aí e aí eu tiro aqui na frente rapaziada vamos que vamos vamos que vamos bora que bora a gente cara aqui ó eu quero chegar no meio da treta meio da treta tropa e tá puxar eu quero destruir acho que vai ele errou tá bom e batendo o kit aqui E aí 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 Ah o cara me prendeu rapaziada joguei bem Então é isso pessoal vídeo ficando por aqui obrigado a todos que assistiu o vídeo até o final hashtag Trapa Raposa sempre e vai nessa pessoal até a próxima live live até a próxima vídeo valeu falou e fui é nóis tamo junto